Fala galera que tá ligado aqui no Sportbus, Gabriel com vocês mais uma vez. Hoje a gente tá aqui na nossa queridíssima Arena CBLOL, pro primeiro dia da primeira etapa do CBLOL 2023. Hoje o dia começa com o Pain e Laude, mas não é só esse confronto importante que nós temos hoje aqui. Hoje vamos ter confrontos incríveis, a Fluxo que é nova no cenário, mas com jogadores muito bons, inclusive Brancy, que ano passado fez algo incrível no Mundial pela Laude. Nós temos também equipes antigas voltando, Cade e Stars aí mais uma vez voltando pro CBLOL. Mas o importante é a partida que começa, temos Pain e Laude, final do ano passado, 3x0 pra Laude, vamos ver como vai ser esse confronto no dia de hoje e também vamos ver como vão ser os outros times. Acompanha aí com a gente, bora lá. E aí gente, beleza? A gente tá aqui com a Vivi e com o Gandhi, dois torcedores da nossa queridíssima VivoCade, de volta agora aqui no CBLOL e eu gostaria de saber deles o que eles estão sentindo com a volta desse time tão querido, um clássico, né, de volta pro CBLOL. Por favor, gente. O que eu tô sentindo é que depois de muito tempo que a gente tá fora, a gente voltou pro cenário e eu tô muito animada, eu tô muito hypada e eu tô querendo muito assistir esse jogo depois de muito tempo. Meu, é um sentimento que não dá pra explicar. Simplesmente, sabe quando parece que você tá fervendo por dentro? É exatamente essas coisas que eu tô tendo, velho. Ver as coisas ao vivo, principalmente com a Kade voltando, não dá pra explicar. Só dá pra, sabe, representar. Só dá pra sentir. Exatamente, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de chutar alguém, mas é isso. Você comentou que é a sua primeira vez aqui na área, na CBLOL, acredito que é a sua primeira vez também? Sim, é a primeira vez. O que vocês estão achando? Como é que é o ambiente, assim, pra vocês? E, assim, como é que é vocês ficarem vendo vários jogos antes do seu? Como é que é torcer, vocês torcem pros outros times, vocês gritam também? Garanto que são Ranger Nation, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, pô, o cara fez um baita de um jogão, a gente tem que ficar feliz um pouquinho por ele, né? É, tem que ficar um pouquinho feliz, né, por ele, porque realmente ele apresentou um bom desempenho, né? Vir no presencial ao invés de assistir pela tela do computador é completamente diferente. Então, a sensação que você tem com o pessoal em volta de você gritando e torcendo, meu, dá vontade de torcer pra todos os times, mas a gente sabe que o coração tá aqui, ó. Então, é isso. Ah, a minha experiência em todos os jogos que eu venho, desde LoL, desde Valorant, S, todos os jogos, eu gosto de torcer pra todo mundo porque eu gosto de pegar a energia e o calor do público. Mas o coração também tá aqui. Com o time da Cade voltando, a gente tem uma line-up nova. Vocês que provavelmente acompanham o cenário há muito tempo, né, por conta da Cade dá pra ver pela sua camisa. Eu queria saber, assim, além da line-up nova, o meta novo, o que vocês estão achando? Vocês acham que a Cade, por mais que seja uma novata, digamos assim, novamente, pode ter um ótimo desempenho? Eles vão estar buscando pelo menos os play-offs ou vocês acham que eles já vão estar tentando ser campeão, mais uma vez, do CBLOL? Olha, eu acredito que os novatos sempre têm algo pra surpreender. Isso é o que eu acredito. Então, assim, eles vão buscar os play-offs, eles vão ir bem longe, sim, porque ficamos bastante tempo ausente, mas a gente vai voltar com tudo sim, tenho certeza. Perfeito. A Cade, ela pode estar voltando agora, mas com um time muito forte, acho que os caras não estão pra brincadeira. Você vê eles ali dentro da staff, eles conversando, pode ter certeza que é pra ser campeão. Não tem como, né? E aí, galera, estamos aqui com a Lia, mais uma vez, a nossa entrevistada oficial do canal e a gente queria saber aqui como é que está sendo, volta do CBLOL, o CBLOL Diff, você está aí com duas tatuagens, está com um cosplay de Akali hoje, não picaram sua Akalizinha ainda. Infelizmente. Mas, assim, o que você está achando? Como é que estão sendo os jogos pra você? Tem que tomar um passeio, o segundo jogo foi muito interessante, o terceiro jogo foi esquisito ali, né? A gente teve um início muito bom pra fluxo, depois tudo mudou, o que você está achando? Vamos para o parques, então, estou muito, muito feliz. A torcida já estava gritando desde as 10 da manhã, a galera da PEN estava aqui. Muito PENZED conseguiu ir lá pro office, fazer um conteúdo bem legal, eles fizeram uma casinha maravilhosa. Apesar do resultado, com certeza criou uma energia incrível e é muito, muito bom estar de volta aqui na Arena. A Arena, ela tem uma sessão de casa pra mim já, venho aqui bastante, estou com a minha casa. Estava com o FET que alguém ia pegar por causa do que está rolando na LCK e tal. Ela está muito forte. Não, não, deixaram pra lá e acho que um destaque que eu queria dar aqui foi o desempenho da Los Grandes. Estou muito, muito feliz de ver o Lava, o Irith mostrando a que vieram, acredito que vai elevar o nível do cenário bastante. Estou muito, muito feliz, estou muito animada, estou muito hypada. O que você achou do desempenho do Ranger? Assim, o Ranger que, ele sempre foi referência de muita coisa, coisa até demais. Acho que pra começo de conversa, o Ranger, ele é um personagem muito importante pro nosso cenário. Se ele está jogando, fora da FURIA, aquele período que ele ficou meio off de tudo, ele ainda era uma personalidade citada, ele ainda aparecia em tudo quanto era de bronze e ucri, então é uma coisa muito, ele é uma personalidade muito importante no geral. Então eu acho que o desempenho do Ranger foi bem discreto, mas ele fez o suficiente pra conseguir garantir um bom jogo aos seus laners. E é isso que significa ser um bom jungle, é você garantir que os seus laners que estão em vantagem, continuem em vantagem. Então a gente foi um jogo razoável, foi um jogo ok. Bom, vamos começar assim. O dia já começou lindamente pra você. Um mistompe, basicamente um 4x0, né? A gente pode brincar. Mas eu queria saber, assim, o que você achou do jogo da PEN? Eu acho que a PEN tá um pouco perdida, eu não sei. Nos jogos contra os outros times, eu não achei que eles estavam tão perdidos, mas com a Laude parece que eles pegam bem no ponto fraco. Parece que o Carioca, ele fica perdido. O Aizer, eu senti ele muito perdido nesse jogo. A botlane, eu achei que eles jogaram bem. Achei que as duas botlanes estavam muito nervosas, então eles jogaram mais pro topside. Achei que o Dinkedo tentou fazer um pouco, mas faltou alguém com protagonismo ali, eu achei. E a Laude jogou em cima do robô e do Tim e, obviamente, ganhou. O Tim, o robô, eles fizeram aquela gracinha depois do início do jogo, até mesmo na hora que eles estavam entrando aqui na nossa arena, eles brincaram e tudo mais. A gente vê pelo Ranger, por exemplo, que quanto mais jogos você joga no parquinho, mais gente, você puxa mais gente. Você acha que isso é legal? Exatamente porque a torcida da Laude se mostra muitas vezes uma que bate muito de frente com a Pain, né? O que você achou ali, você que estava sentada, torcendo, gritando e tudo mais, o que você achou da torcida da Pain nesse momento, tipo, quando o Tim ficou brincando, quando o robô brinca, ou até mesmo quando vocês fazem algum gesto, brincam com eles? Eu acredito que, tipo assim, pelo que eu vi nesse jogo e na final que eu também fui, é que a torcida da Pain, na maioria, eles levam na brincadeira, que nem a gente também leva na brincadeira. Mas sempre tem aquelas pessoas que, né, vão levar pro pessoal, tentam arrumar briga. Mas eu acho que, na grande parte, a galera leva numa boa. E a gente acabou de sair de um jogo da INTZ que, assim, por um momento eu tive esperança, entendeu? Tirando a INTZ, pelos jogos que você está vendo hoje, já tem alguma perspectiva de quem você acha que vai ficar, quem acha que vai sair? A INTZ, eu acho que, se eles não encaixarem, já era. A Cade, eu tenho esperança de que consegue, pelo menos, passar no playoff. A Fluxo, não sei, tem um pouco de receio. A Liberty, eu achei que não ia tão bem, eu me surpreendi com eles. Acho que a Kabum ainda está se adaptando com os coreanos novos, então, talvez a Kabum fique de fora ali, se eles não se adaptarem. E a última pergunta, é exatamente sobre isso que você acabou de falar. O jogo da Liberty, vendo o Juliera jogar daquela maneira, você acha que a Pain pensou, que saudade do meu ex? Com certeza, mas com certeza, ele jogou demais. Adorei a estreia dele. As pessoas podem me conhecer, assim, de verdade. Acho que o público mais casual, assim, que não é tão assíduo e me vê em stream, e conhecer minha personalidade, acaba me tirando muito como soberbo. Mas quando o pessoal entra na stream, eles veem que eu realmente sou... Não, não estou brincando. Não, não estou brincando.